Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glorioso São Francisco de Assis, que recebestes em vosso corpo as cinco chagas de Jesus Cristo, orai por nós. Bem-aventurado São Francisco, eu pecador arrependido dos meus pecados, rougo a vossa intercessão para que eu seja perdoado de minhas faltas. Peço-vos, meu glorioso e milagroso São Francisco, que com o meu perdão, obtenhais do Altíssimo a permissão de me socorrer, eu, que estou-vos pedindo essa proteção, animado da mais ardente fé em vosso poder milagroso. Lembrai-vos de mim, meu amado São Francisco, e concedei-me a graça que vos peço. Creio, firmemente, que ouvireis a minha prece. Assim como amansaste o lobo, assim havereis de amansar o coração dos pecadores, inspirando aos cristãos bons sentimentos. Assim como vivestes em paz com o Senhor meu Jesus Cristo, assim também fareis que eu viva em paz, ao abrigo dos maus imprevistos. Assim como fostes, pela graça de Deus, milagrosamente curado da doença mortal, assim, com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, curai-me desta doença. Em sua sabedoria, Deus nos submete a provas para nos experimentar, mas o seu infinito amor também nos salva e vós São Francisco de Assis, sois o amoroso servo de Deus, sempre cheio de caridade para com os que imploram proteção, vinde, pois em meu auxílio. Inspirai-me, querido São Francisco, o amor de Deus, o amor aos meus semelhantes, a prática da caridade cristã para com os pobres, os enfermos, os aflitos. Louvado seja Deus, pela sua misericórdia. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.